Música Nós estamos no Hospital Municipal de São José dos Campos, interior de São Paulo. Olhando assim, parece um hospital comum, mas o setor de pediatria tem um tratamento especial para as crianças que são internadas aqui. É o projeto Cão Amigo, bastante interessante, que nós vamos conhecer agora. Música O Municipal está entre os três principais hospitais da cidade. São cerca de 1.200 atendimentos diários e mais de 10 mil cirurgias a cada ano. E é a pediatria que faz a diferença. Toda semana, as crianças internadas aqui recebem no quarto visitas especiais, como a de Belinha, Bruna e Kim. Através do toque, do abraço e das brincadeiras, os animais são acariciados e devolvem o mesmo carinho. O objetivo é fazer com que os pacientes tenham uma recuperação melhor e mais rápida, interagindo com os cães. Nicolas se recupera de uma infecção no tornozelo. A afinidade com Belinha foi de imediato. O que você sente quando você abraça ela? É, eu sinto que eu gosto muito dela e eu gosto de cachorro. Rafaela teve meningite e pretende agora voltar logo para casa. Enquanto a alta não chega, a presença dos bichos no hospital é uma maneira de amenizar os problemas. Porque alegra mais as crianças. O que você sente quando você vê a cachorra assim? Ah, eu sinto o amor pelos cachorros. Segundo a assessoria do hospital, antes de estarem aqui, os animais passam por um tratamento rigoroso que garante segurança aos pacientes durante o contato. Os pais aprovam a iniciativa em permitir a entrada dos cães no hospital. Porque a recuperação vai ser mais rápida das crianças, porque eles gostam, né? Então vai motivar e vai se recuperar para ir para casa mais rápido. Durante a terapia, algumas crianças saem dos quartos e vêm para esse pátio aqui do hospital para ter um contato melhor com os animais. Eu vou falar com a Adriana, que vai contar um pouquinho a história da Yasmin. A Yasmin está internada aqui há dois anos e está brincando também com a Belinha, né? Como é que é esse contato da Yasmin? Ah, ela se interage bastante com os cãozinhos, ela gosta muito, né? Você vê o jeitinho que ela fica, o carinho que ela tem, faz muito bem para ela isso. Qual o problema da Yasmin? Ela tem ânsia e desnutrição. Ela tem dois aninhos? Isso, vai fazer dois aninhos. E você percebe, você que tem um contato diário com ela, você percebe que há uma melhora no comportamento dela depois que tem esse contato com os animais? Melhora bastante, a gente vê que ela fica feliz, gosta, né? Ela até chama o cãozinho, ela se interage bastante com ele. Você acha importante esse tipo de terapia aqui no hospital? Acho muito importante para a criança, da mais criança que fica bastante tempo internado, né? Sem contato com animais, isso é bom. O pediatra também confirma. O contato dos animais com os pacientes acelera a recuperação. Quando ela tem contato com alguma coisa mais lúdica, contato com o animal, é sabido que essa criança, ela melhora um pouco o humor dela, ela fica muito mais feliz. Isso tem uma reação direta no sistema imunológico dela. É um projeto muito importante, porque a gente, vocês viram, conseguiram presenciar a reação das crianças aos animais. São José está de parabéns, o Hospital Municipal e toda a equipe está de parabéns.